A Feira Universitária do Livro é uma oportunidade do leitor encontrar os editores e proporcionar um aumento de venda dos livros que são de interesse desse público. A proposta da Feira é convidar as editoras que têm títulos que são de interesse do público universitário principalmente. Então as editoras apresentam seus livros e os alunos, professores e o público em geral que tem interesse nesse tipo de títulos podem comprar com desconto. Então é uma oportunidade boa para todo mundo. Estou levando dois livros, On the Road, que é um clássico de aventura, e O Viajante Solitário. Como sou da área de geografia, formado de geografia e faço mestrado na área ambiental também, gosto muito de viagens, então encontrei aqui dois clássicos para mim com preço acessível também e aí eu vou levar eles para degustá-los. A gente encontra reunido no mesmo espaço a literatura que a gente trabalha nas nossas pesquisas e de algum modo também sempre eles trazem uma editora nova, então é uma oportunidade que a gente tem de encontrar os conteúdos que a gente ensina ou que a gente tem interesse num trabalho particular num preço também interessante. E aí